Oito de fevereiro, o Dia Mundial de Oração e Reflexão sobre o Tráfico de Pessoas. Este ano, celebramos o sexto dia. O tema é Juntos, Juntas contra o Tráfico de Pessoas. Sermos juntas é importante, é importante para fortalecermos nesse compromisso e nessa luta a favor da vida, a favor da dignidade, contra cada forma de exploração. Este ano convidamos de forma particular todas as organizações que vêm trabalhando com as pessoas afeitadas pelo tráfico de pessoas, famílias, comunidades, associações. Todos juntos, a oração nos une, superando todos os limites institucionais, os limites, os espaços de encontro também de diferentes religiões. Juntem-se a nós nesse dia. Rezem junto conosco. Para que a trata de pessoas, o tráfico de pessoas acabe.